Oi tudo bem, vamos comer, eu sei que cê gosta de uma lasanha, batata e um purê Sai dessa dieta, vamos engordar, tô afim de comer um filé a cubana, cê não vai arregar Eu vim acabar com essa sua vidinha de malhada E levar você pra nós rachar uma coca e um x-salada Vai engordar comigo sim, e vai comer igual a mim também Se eu engordar, cê vai engordar também, sai da dieta e vem Meu macarrão é seu e o seu é meu também Vai engordar comigo sim, um brigadeiro igual ao meu não tem Se não comer, cê vai engordar também, sai da dieta e vem O meu hambúrguer é seu e o seu é meu também Vai engordar comigo sim Você que tem uma namorada que tá na vida fitness, fala pra ela parar de pagar a academia e pagar um rodízio pra ser menino Você que tem aquela namorada que feita por ovo de batata verde e batata doce Vem comer com nós, pra ninguém conhece isso aí não Eu vim acabar com essa sua dieta de salada Vem sentir o gosto de uma picanha mal passada Vai engordar comigo sim, e vai comer igual a mim também Se eu engordar, cê vai engordar também, sai da dieta e vem Meu macarrão é seu e o seu é meu também Vai engordar comigo sim, um brigadeiro igual ao meu não tem Se não comer, cê vai engordar também, sai da dieta e vem O meu hambúrguer é seu e o seu é meu também Vai engordar comigo sim Você que gostou desse vídeo, curte, compartilha aí com seus amigos Tevando e Juninho Valeu